Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com o programa de Strolldale Valley, galera, o negócio é o seguinte, vamos dar uma melhorada aqui na nossa casa, temos algumas coisas que nós podemos fazer e o pessoal me deu uma dica que eu acho muito, muito válida, que é basicamente a seguinte, Felizmar, você pode guardar os seus peixes dentro da geladeira, cara, isso realmente vai me ajudar, isso vai me ajudar pra caralho, olha lá, nossa Big Net tá pronto, interessante né, só que vocês se lembram que não adianta simplesmente ficar pronto, que eu basicamente tenho que ficar repetindo esse processo eternamente, então é isso manos, vamos repetir esse processo aqui eternamente, pô, sacanagenzinha hein velho, sacanagenzinha, eu já vi que eu vou ter que fazer essa viagem aqui pra geladeira várias vezes, não tem problema, vamos nessa, guardar todos os peixes aqui na geladeira, a maionese pode ficar comigo por enquanto, porque eu vou vender ela, beleza, então ela, por enquanto ela não é tão útil assim, mas tudo bem, vamos nessa, o que que é isso aqui, bok choy, não sei pra que que serve, mas tudo bem, isso aqui é um peixe, peixe, ih inventário cheio de novo, holy shit, eu deveria ter me desfeito dessas coisas aqui já né, eu de verdade deveria ter me feito dessas coisas aqui já, cara, isso aqui pra ser bem sincero eu posso vender velho, eu vou vender isso aqui, isso aqui eu posso guardar no baú de minérios, maravilha, daqui a pouco vou dar uma olhada aqui na nossa plantação, só lembrando que as coisas mais importantes de fato elas já, berinjela, ô cara, a berinjela é da hora só porque eu posso colocar ela no limbo também né, então só lembrando que as coisas mais importantes aí da nossa plantação eu basicamente, só vi berinjela, ah e sobei também, fião, só lembrando as coisas mais importantes da nossa plantação, eu basicamente coloquei já pra, pra poder funcionar como deveria funcionar, é, eu quero dizer que tá automatizado as coisas, o que é algo muito bom, isso aqui não, isso aqui pode vir pra cá, maravilha, tá, peraí, ó, onde é que tá o meu regador manos, aonde é que tá o meu regador, ele deve tá perdido por aqui em algum local, maravilha, achei, e aí, putz, na moralzinha, que tá me saindo mais big nets desse aqui, ok, interessante aqui do, do girassol, é que ele deixa semente pra você né, então você pode basicamente utilizar a semente pra, pra replantar o seu girassol, nesse caso aqui só me veio 5, que é uma parada meio ruim, mas tudo bem, não tem problema, vamos nessa, vamos regar isso aqui, tranquilo, da hora, aqui já não tem mais nada, essa árvore aqui o pessoal tava falando que vai demorar, sei lá, 28 dias pra poder funcionar, cara, 28 dias é tempo bagaralho, tá, é realmente muito tempo, isso aí me deixa um pouco chateado, mas tudo bem, well, colocar isso aqui, mais um minério, talvez eu tenha que aumentar ali o tamanho do nosso esquema de minérios, o que vai ser algo realmente ruim, e o restante do peixe, como eu disse, eu vou colocar dentro da minha geladeira, beleza, eu não sabia que dava pra colocar as coisas dentro da geladeira, mas agora que a gente já sabe, a gente pode continuar fazendo isso aí eternamente né, a geladeira é bem grande, ela é basicamente uma mochila de 3 espaços, aquela mochila que custa 10 mil, e aliás galera, eu tô bem empolgado, ah, eu esqueci de fazer algo muito importante, trocar esse fodendo chapéu, oh yeah boys, oh yeah, e esse ovo aqui nós vamos colocar pra chocar, beleza, bom, por enquanto é isso aí, vamos só conversar com as gaminhas, e aí beleza, e aí beleza, e aí beleza, e aí beleza, bom, todas me amando, é assim que eu gosto, alright, alright, porque se eu tiver mais patos eu tenho mais chances de conseguir as coisas que me interessam lá pro centro comunitário, tava dando uma olhada no centro comunitário galera, faltam várias poucas coisas que me interessam bastante lá, ievaca, ievaca, beleza cara, como é que vai, tranquila, serena, esse chapéu eu posso guardar aqui, regador, por enquanto eu vou ficar com ele, por enquanto eu vou ficar com ele, beleza, ok, leitinho, ok, leitinho, só lembrando que eu tenho que comprar mais um esquema desse aqui galera, isso aqui é basicamente um aquecedor, e esse aquecedor vai me ajudar pra caramba aí, tá, então, então por enquanto é isso, bom, eu tenho dois ovos ainda, daqui a pouco eu vou ter terminado as maioneses, o que é algo realmente excelente, ah, hoje é quarta-feira, quarta-feira a mina não fica ali na casa dela, né, o que é uma parada bem chata galera, mas por enquanto é isso aí, não tem muito o que eu posso fazer, e aliás, quanto tempo demora será pra gente poder conseguir plantar o milho e colher o milho, porque o que que acontece, se você olhar no centro comunitário, tem alguma coisa aqui com milho, que eu preciso de 5 milhos de qualidade, e 5 pumpkins também, melão e parmesne, e parmesne, pessoal, na próxima estação, provavelmente eu vou terminar esse bundle aqui, só na próxima, ah, e tem uma parada que eu gostaria de testar galera, que é isso aqui, cadê, isso aqui, olha lá, é isso aqui mesmo que eu quero, 50 madeira, 40 stone, e 8 carvão, meu Deus do céu, velho, 40 stone? What? Sério, o que é isso tudo? Holy shit, bom, pegar isso aqui, madeira, e pedra, bom, vai dar pra fazer um apenas, mas tudo bem, opa, consegui até uma conquista, velho, da hora, conquista alcançada, D.I., eu não sei como se fala Y em inglês, se alguém souber, por favor comente aí, tá, por favor comente, bom galera, maravilha, ok, eu vou deixar isso aqui mesmo, eu tenho alguma coisa que eu posso colocar ali dentro, um ovo, não, né, eu não posso colocar um ovo ali dentro, cara, será que existe alguma coisa que eu posso colocar ali dentro que eu esteja segurando, vamos dar uma olhada aqui, wild plant, talvez funcione, vamos ver, não, wild plant também não funciona, dá mais uma olhada em outra coisa, ué, onde é que eu tinha colocado esse wild plant, aqui, berinjela, doce de berinjela, não sei, hein, opa, funcionou, uau, interessante, é realmente interessante, mano, realmente interessante, velho, ok, calma aí, aqui não tem mais nada, só dá uma olhada ali do outro lado, eu tenho mais ovos, foi, eu tenho mais um ovo aqui, daqui a pouco ali a parada vai ficar pronta, que é algo realmente interessante, pô, aqui o queijo ainda não ficou pronto, eu não sei quanto tempo demora pro queijo ficar pronto em si, mas tudo bem, tudo bem, galera, cara, eu tenho que trabalhar bastante aqui na minha fazenda, aliás, 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 o pessoal sempre comenta, pelo amor de Deus, dá uma limpada na tua fazenda, cara, pra ser bem sincero, é algo não viável, tá, inicialmente aqui pra mim, por quê? Porque limpar a minha fazenda, ela, basicamente vai ser, eu limpar ela por algo que não me compensa agora, calma aí, deixa eu me explicar melhor, eu limpar a fazenda agora vai ser inútil, por que que vai ser inútil? Daqui a pouco nós vamos ter a próxima estação, o inverno, e quando chega o inverno não sobra nada na sua fazenda, cara, realmente não sobra nada, e se não sobra nada na tua fazenda, você basicamente vai estar trabalhando inutilmente, né, e você, eu não sei se você gosta de trabalhar inutilmente, eu me sinto estúpido fazendo esse tipo de coisa, ah, sério? Pô, caiu pro lado errado, velho, holy shit, boys, na moral, eu tava batendo do outro lado, por que que você fez isso? Fiquei triste e depressivo aqui agora, bom, eu preciso de bastante madeira, como vocês bem sabem, eu quero ainda dar um upgrade na nossa casa, só que antes de mais nada, galera, eu quero juntar madeira o suficiente, na verdade, eu quero juntar dinheiro o suficiente, para eu poder conseguir algo que eu considero de super importância, desbloquear o ônibus, e desbloqueando o ônibus, eu basicamente consigo, ah, calma, uma coisa por vez, eu desbloqueando o ônibus, eu vou conseguir algo que eu considero excepcional aqui dentro do game, que é o rio me dando coisas, pô, não caia dentro da água, por favor, obrigado, todos comemoram, hein, todos comemoram, então desbloqueando ali o ônibus, calma aí, velho, tô viajando, desbloqueando o ônibus, galera, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir desbloquear o último peixe, eu desbloqueando o último peixe, eu consigo uma parada sensacional, que é com que o rio me dê os minérios, tá, o rio, ele vai basicamente arrastar os minérios aí pra você, e você vai ficar rico e feliz, cara, todo mundo quer ser rico e feliz, não quer? Pois é, eu também quero, então eu tô tentando fazer dessa maneira um pouco mais simples, belezinha? Tranquilão? Bem de boa, cara, sem falar que esses minérios aí, eles podem simplesmente ser minérios que são bem úteis, né? Cara, essa é uma informação extra-oficial, eu não sei se de fato funciona assim, galera, eu sinceramente não sei se de fato funciona assim, pessoal que tava comentando, tá, não tenho certeza, beleza? Tranquilão? Eu sinceramente não tenho certeza, mas eu espero realmente que funcione dessa maneira, se funcione... opa, melzinho maroto, beleza, galera, very nice, bom, temos aqui duas maioneses, deixar só mais isso aqui, perfeito, quantas maioneses hoje, hein? Caraca, as maioneses pra caramba, e o melzinho? Pô, o melzinho não é aqui, velho, tem um esquema ali que o Gunter pode dar uma olhada pra mim, maravilha, o melzinho é que eu tenho um oito, oito mel, velho, tem um esquema que o Gunter pode dar uma olhada pra mim, eu quero duplicar essa pedra, maravilha, galera, eu coloquei a pedra ali, eu não sei se vai me servir, hein? Onde é que isso aqui é a... comente, sinceramente eu não sei. Caracas, como eu trabalhei aqui na nossa... no nosso esquema hoje, maravilha, eu vou pegar isso aqui também? Pô, eu tô... o queijo me dá quanto de energia? 125, holy shit, boys, é disso aqui que eu tô falando, hein? É disso aqui que eu tô falando, velho. Eu vou colocar o esquema ali porque eu acho que essa parada duplica, tá? Eu acho, eu não tenho certeza, tem um grande problema, velho, você achar e não ter certeza é algo realmente problemático. Bom, isso aqui eu posso guardar. Por enquanto é só. Eu acho que é uma boa hora. Quatro queijões? Da hora, da hora. Eu acho que é uma boa hora pra poder dar uma explorada ali nas nossas cavernas, se bem que isso aí não vai me dar grana, né? O que que poderia me dar grana agora? Agora. Pesca. Pesca poderia de fato me dar algum tipo de dinheiro? Tô pensando aqui, galera. Quanto será que custa uma madeira vermelha para se vender? Alguém sabe? Eu quero fazer o teste, eu quero vender madeira vermelha só pra ver o quão caro ela é, beleza? Isso aqui já espantou alguém? Não, não espantou ninguém. Beleza, não tem problema. Bom, então só lembrando, eu vou deixar o último esqueminha ali do 5 milho com a estrela dourada pra próxima estação, beleza? Eu acho que não vale a pena a gente lutar por isso aí agora e pra ser bem sincero, eu não tenho muita parcimônia pra isso aí não. Nós vamos ter que plantar isso aqui agora pra próxima estação que eu falo no ano que vem, tá galera? E a partir daí eu não sei como que eu vou fazer. Provavelmente eu vou virar o ano e, well, e aí eu vou acelerar o processo, eu não sei. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Aliás, galera, existe a possibilidade de você mudar o seu boneco também, tá? Ok. Por que que esses caras aqui são tão fortes? Corolha, meu chegado, falece. Holy shit. Bom, isso aqui é uma floresta mágica, né? Como vocês podem notar. Ota, fuck. Isso aqui volta sempre, cara. É um bagulho muito impressionante. Muito impressionante. What? Tá com medo, cara? Cai dentro. Ok. Slimezinho maroto. Slimezinho maroto. E olha lá, cara. Disso aqui eu não sabia. Confesso pra vocês que disso aqui eu não sabia. Eu acabei descobrindo esse espaço aqui vendo os vídeos lá do Tony. Senhor Tony Gamer. Beleza? Então, é possível você explorar também essa região aqui que te dá aí algumas madeiras vermelhas, né? O que é uma parada bem legal. Ali eu não consigo sair por aqui, o que me deixa chateado. Mas, de qualquer forma, você consegue dar um rolê aqui maroto. Opa! Gogumelo vermelho. Da hora. Esse cogumelo aqui, ele vale bastante dinheiro. Se eu não me engano, é 400 ou algo do gênero. Eu não lembro se era o dourado dele ou esse aqui normalzinho mesmo, mas ele vale uma boa grana. Então, eu vou pegar essa madeira aqui. Provavelmente, galera, eu vou vender ela, tá? Eu não vou vender ela no primeiro dia, mas provavelmente no segundo eu vou estar vendendo todas. Belezinha? E aí, cara? Falece aí, por favor, mano. Nunca te pedi nada. Ah, outra coisa. É possível pegar o catfish aqui, tá? Há relatos que o catfish também aparece aqui. Maravilha. Que o catfish também aparece aqui durante dias de chuva. Então, você pode fazer isso aí, mano. Carpa maroto. Carpa é muito fácil de pegar, né? Só porque eu falei. Tá nervosa, Fiona? Tranquilo. Poderia pescar no mar, galera, mas pescar no mar é algo que não me agrada tanto, já que, infelizmente, pescar no mar é muito longe, cara. Eu poderia usar o totem? Poderia, só que... Whatever. Cara, isso aqui é uma carpa? Perfect. Muito violenta? Não? Wood skip. Da hora. Da hora. Posso utilizar o tease aqui também? Provavelmente eu vou vender o tease, tá? Eu não quero necessariamente pensar no tease como fonte de energia, galera. Como eu disse, eu quero fazer o máximo pra conseguir o máximo de dinheiro. Eu preciso de 15k. Eu sei que com uma venda só nós vamos conseguir esse 15k, uma venda das nossas colheitas, né? Mas eu não quero ficar necessariamente esperando isso. Eu acho que vai demorar de um a dois dias ainda pra colheita poder funcionar, então... Vamos tentando conseguir o máximo de dinheiro aí com o que nós temos mesmo, vai? Não! Caracas! Quase perdi o Perfect. Wood skip. Legal. Aqui à noite eu já tentei pescar, como vocês se recordam, mas não consegui muita coisa. O interessante é que esse lago aqui é bem limpo, né, velho? Isso é bem legal. Bem legal. Então, eu já tentei pescar aqui nesse lago à noite e não viu nada muito diferente, galera. Então, talvez nem valha tanta pena, tá? Nem vale tanta pena você ficar perdendo teu tempo aqui. Ok? Mano, tem baitzinho? Tem. Alright. Caralho, mano. Quanto wood skip, velho? Cadê as carpas desse local? Ok. Mais um? Mais um pra coleção, né? Cara, aqui é muito bom de pegar peixe, velho. Os peixes aqui são bem tranquilos. Eu não sei o valor deles, pra ser bem sincero, mas de um modo geral, os peixes aqui são bem tranquilos de se pegar. 7 e 10. Tarde pra caramba. Ah, agora me viu uma carpa. Legal. Legal. Perdi o Perfect, mas não tem problema. Só lembrando que quando você tem um Perfect, você basicamente consegue coisas que te agradam, como por exemplo... Pera aí. Só quero mudar isso aqui de lugar. Maravilha. Como por exemplo... Quê? Enfim, whatever, me perdi. Vamos nessa, velho. Vamos sair daqui. Cara, já tá bem à tarde. 7 e 30. Pô, eu tava com alguns planos de comprar uma ovelha, galera. Ovelha pode ser de suma importância. Só que, por enquanto, pra ser bem sincero, eu não vou fazer a boa, tá? Pra ser bem sincero, eu não vou fazer a boa, não. Bring Marini. Ah, tranquilo. Narnia, né? Se eu falar Marini, a galera me bate. Mas tudo bem. É igual chamar o jogo de Straddle. É Stardew. Tô bem ligado, mas é tão mais fácil. Mas esse é o problema do FUB-R, né? Achar que o mais fácil é o melhor. Tranquilo. Eu poderia sair limpando aquilo ali, galera. Mas pra ser bem sincero, não. Tá? Pra ser bem sincero, não. A linha ainda tá fabricando um esquema. Vamos vender algumas coisas que nós temos aqui, galera. Eu vou vender uma madeira. Uma. Eu vou vender esse queijo aqui também. Às vezes ele nem tem valor pra mim. Mas eu vou vender, tá? Mas eu vou vender porque... Bom, porque é isso aí. Partiu dormir. E aí, cachorro. Beleza, cara. Pô, olha que casa agradável a nossa. Fala sério, tubarão. Fala sério. Opa! Level 8 Farming. Da hora. New Craft Reciple. Keg. Olha só. New Craft Reciple. Reciple Oil Maker. Deluxe Speed Grow. Da hora. Level 8 Fishing. Olha, viu? Uns baits diferentes, hein? Com um Barbed Hook, que eu não sei o que que é. Esse aqui nós já tínhamos pego. New Craft Reciple Warm Bean. Eu também não faço ideia como funciona, mas tudo bem. Caracas. Consegui um dinheiro violento aqui, hein? 3,5k. Maravilha. Maravilha, velho. Bastante grana. Bastante grana. Só lembrando, eu preciso aí de 15k. Não? Tá louco? Imagina se eu perco o meu dia? Oh, e começou a chover, galera. Pô, normalmente... Ah, agora sim, boys. Agora sim nós vamos ter grana o suficiente pra poder liberar o ônibus e aí eu vou ficar bem contente. Porque, como eu disse, liberando o ônibus nós vamos também liberar o peixe, né? Falta só o Sandfish e nós sabemos muito bem onde o Sandfish aparece, beleza? Tranquilo. Interessante aqui é que eu não preciso aguardar as minhas plantas, né? Como bem dito. Nunca coisa que eu vou ter que fazer é alimentar os meus animais, que é bem tranquilo, na verdade. Aliás, galera, o pessoal tava comentando comigo que eu deveria pensar melhor nas pessoas que eu tô investindo. Cara, não vai dropar nada disso aqui nunca. Não é possível. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. Opa, me veio um milho. Ué, tá cheio? Ah, tá. Eu preciso disso aqui pra poder pegar? Ok. Beleza, né? All right. All right. Só dar uma olhada aqui como que eu vou fazer... Ó, primeiramente eu não sei o que que é isso aqui, tá? Transroll... Ó, interessante. Interessante, na verdade. Tem muita coisa aqui que eu não faço ideia de como fazer, galera. Bom, isso aqui, por exemplo. Wood, Clay, Cooper Bar, Iron Bar, Roke. Interessante. Bom, primeira coisa, vai. Vamos alimentar os nossos animais e depois vamos ver o que que nós vamos fazer. Beleza? Ovo, ovo, ovo. E aí? E aí? E aí? E aí? Todo mundo bem, cara? Todo mundo tranquilo? O problema grande aqui é que eu tenho bastante ovo. E eu não tenho uma quantidade boa de... De esquema de fazer maionese, né? Isso é um problema gigante. Gigante. Vamos entrar aqui rapidamente? E aí, mano? Beleza. E aí, mano? Beleza. Bom, ali tem comida suficiente, então não preciso necessariamente fazer a comida ainda hoje. Ué? Cadê? Cadê o balde? What? Onde eu coloquei esse balde, mano? What the fuck? Ah, ok. Achei. Maravilha. Caracas, que susto, velho. Achei que eu tinha me ferrado ali com o balde. Mas tudo bem, galera. Baldizinho maroto. Vamos lá pegar um leitinho. Blup, 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 blup. Milk. Blup, 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 blup. Milk. Da hora. Pode vir pra cá. Isso aqui vem pra cá. Very good. Só lembrando, às nove da manhã eu consigo lá falar com a Narnie. E aí eu vou... Bunch of Aramath. Beleza, cara. Eu quero ver o que ela vai me dar, né? Tomara que ela me dê, sei lá, cara, uma ovelha. Eu vou ficar bem contente. Maravilha, galera. Vamos vender o que nós temos pra poder vender aqui? Isso, isso, isso. Puta, eu não olhei quanto me deu. Ok. Eu não olhei quanto me deu a madeira. Tá, eu vou deixar uma madeira aqui de novo. Espero que... Não foi muita grana. Eu notei que não foi muita grana, mas tudo bem. Bom, onde é que eu tô guardando a madeira agora? É aqui? Não? É aqui? Maravilha, eu tenho 82. E agora sim, vamos dar uma olhada aqui nos crafts. O que nós vamos querer? Nós vamos querer isso aqui, né? Wood, clay, cooper, iron, wool. Que eu tenho todos. Cadê? Clay. Clay, maravilha. Iron bar. Eu tenho um iron bar perdido por aí, cara. Devo ter em algum local, tipo aqui, né? Madeira. Pô, eu não tenho iron bar? Na moral, velho. Sério mesmo que eu vou ter que fazer isso aqui? Pô, aí quebra a minha perna, né, velho? Aí simplesmente quebra a minha perna. Iron bar, cooper bar. Eu tenho um cooper bar, velho. Holy shit, boys. Tenho bastante cooper, mas eu não acho que eu tenha cooper bar. Cara, eu não tenho um cooper bar, velho. Preciso de um bagulho desse aqui também, né? Nossa, o grande problema é que o iron bar, ele demora bastante pra derreter, boys. Holy shit. Well, vamos guardar isso aqui então. Guardar isso aqui. Guardar um desse aqui também. Na verdade, eu vou colocar esse bagulho aqui desse lado. Vai que eu necessite... Hã? Maravilha. Vai que eu necessite dele pra alguma outra coisa? Bom, enquanto nós temos tempo ainda... Cara, eu queria muito saber o que é esse barulho. E ninguém nunca me respondeu o que diabos é esse barulho. Mas tudo bem. Ah, bem provavelmente eu tenho cogumelos prontos ali do outro lado também, boys. Bem provavelmente. 12k. Pô, como eu queria ter dinheiro, velho. Clayzinho pode ficar comigo. Tuesday. Hoje não pega nada, eu acho. Eu acho que a mina vai estar aqui. Ela pode não estar. Como ela não está agora. Holy moly fucker, cara. Onde essa vagaranha pode estar? Eu acho que ou ela tá fazendo compras, ou ela tá no bar. Beleza? Não sei se vocês notaram, mas o pessoal aqui tem um sério problema com bebidas, né? A galera vive bebendo, mano. É bem bizarro isso. É bem bizarro. Pô, eu lembro quando eu achava esse mapa aqui grande. Aí você joga 30 horas o jogo e acaba notando que ele é bem pequeno, na verdade. Sede. Oi, sede. Beleza? Será que ela tá aqui? Não, ela não tá aqui, velho. Maravilha, né? Que maravilha. Bom, partiu o bar então. Tentar pegar alguma coisa aqui. Nunca tem nada, né? Ah, só abre meio dia? Pô, onde é que essa mina pode estar então, velho? Caracas. Mas que xarope você, mano. Será que ela tá por volta aqui do centro comunitário? Existem algumas árvores que você não pode quebrar, né? Isso é muito bizarro, mas tudo bem. Bom, só lembrando, amanhã nós vamos ter grana o suficiente pra poder desbloquear o ônibus. Tô bem empolgado com isso. Quero pegar lá o sandfish, guys. Sandfish, ele me parece muito interessante. Não necessariamente pela sua grana, mas... Claramente pra poder desbloquear algumas coisas que provavelmente a gente não vai conseguir. E eu quero desbloquear muito isso aqui também. Eu acho que desbloqueia isso, tá? É tudo especulação. Deveria trabalhar com especulações? Não, mas tudo bem. Bom, eu vou continuar explorando aqui, galera. O problema maior aqui é que eu tô... Eu preciso de energia, né? E os caras aqui são meus sinistros. Os caras aqui são realmente sinistros. Ok. Ah, really? Really? Holy shit, mano. Olha esse dano. Caracas, José. Olha esse dano. Opa. Iron ore. Maravilha. Outra coisa também que eu posso pensar em pegar aqui é pedra. Óbvio. Pedra vai me ajudar pra caramba. Só lembrando que você pode encontrar mais do que uma saída aí durante a sua jogatina. Maravilha. Fibra. Era algo que eu não queria. Ô, louco, tio. Olha essa música. Gold ore. Da hora. Maravilha. Pô, não tenho nada aqui que me dá energia, né? Eu posso comer isso aqui? Posso? Eu posso comer isso aqui. Só lembrando que eu tenho dois, né? Então, um eu posso comer tranquilamente. Se eu estiver bem próximo da saída, com certeza eu vou... Calma aí. Calma aí. Maravilha, boys. Bom, aqui tem um gold cooper. Ah, gold cooper. Tem um minério de goldzinho, galera. Eu vou pegar só esse, tá? Não vou ficar me alongando demais. Quero chegar no andar 90. Beleza. Esse cara aqui é um grande problema quando ele tá com outras pessoas, né? Sozinho ele não é tão chato assim, não. Beleza. O cara me deu carvão. Isso aqui eu não faço ideia pra que que serve. Até agora eu não achei utilidade pra isso. Ametista, né? What the fuck? O que que é isso? Parece um Bomberman, maluco. What? Caracas, o cara é de ferro, mano. Morreu. Interessante. Interessante. Só lembrando, guys. Eu sempre vou no que me tem interesse, tá? Por exemplo, que tem a barrinha de ouro, né? Eu vou no minério de ouro, claramente. Primeiramente, eu costumo matar os inimigos. Por que que eu faço isso, cara? Por causa da minha energia. Eu tento poupar o máximo de energia dessa maneira. Matando os inimigos, eu talvez consiga, como aconteceu aqui agora, achar a minha saída. Maravilha. Não tinha nada. Tudo que eu queria. Talvez assim eu consiga achar aí a minha saída. E, bom, eu me livro dos caras, né? O que é uma parada boa também. Tá, a minha energia tá tranquila. Na verdade, a minha vitalidade ali que tá baixa. Quê? Minério verde aqui, mano. Que que é isso? Esmeralda. Uau! Eita porra! Que isso, cara? Que bicho feio! Sai de mim, corolho! Cara, que agonia, velho. Que bicho horrível. Pô, o Cooper pra caramba e um rubi. Holy shit, o Gunter pode me falar melhor sobre isso aí. Mas eu não sei se eu vou levar no Gunter, né? Eu quero ver se eu consigo fazer a boa lá com a minha pedra. Eu quero ver se eu saio duplicando aí as minhas pedras, boys. Agora que nós temos essa possibilidade, claramente eu vou utilizar, né? Claramente eu vou utilizar. Bom, ó, o morcego aqui é um pouquinho mais espertinho. Então, é de se tomar cuidado. É um morcego mais forte. E mais rápido. E mais tenso. Sério? Ficou vermelhinho, boys. Bem provavelmente eu vou morrer. Eu nunca morri no game, tá? Cara, eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora. Beleza. Ficou vermelho. O barato ficou louco. Mano, é a lei do universo. Bom, eu tenho que quebrar aqui. Ficou vermelhinho, tranquilo, sereno. Bom, melhora, né? Não quer dizer que ficou fácil. Não! Ok, dá uma gritada ali na cabeça do maluco. Fica aí, cara. Quietinho. Obrigado. Te amo. Sempre fui seu fã, velho. Sempre fui seu fã. O problema maior aqui é que eu não tenho nada de comer, né, velho? Só tem a parada que eu deveria dar pra... Pra princesinha lá que fica mexendo o saco pedindo as coisas. Ok, ouro. Tranquilo. Vou abrir aqui rapidão. Ver se me dropa alguma coisa. Fibra pra caramba. Cara, eu sempre achei que a gente poderia comer fibra. Parece um pensamento de gordo, mas, pô... De boa. Olha que bicho bizarro. Cara, por favor, me dê a saída. Nunca te pedi nada. Opa, iron bar. Da hora. Galera, o negócio é o seguinte. Estamos aqui no último andar, velho. Eu tenho que achar essa parada. Pô, eu poderia comer as asinhas de morcego, né? Imagina que delicinha. Beleza. Imagina que delicinha. Nice, boss. Level 90. O que nós temos aqui? Algo foda. Opa! Obsidian Edge. Da hora. Da hora. O que eu vou deixar pra trás? Vou deixar a fibra? É, eu acho que a fibra é o que menos me interessa aqui. Dá uma olhada nessa espada, então. Obsidian Edge. Da hora, cara. Bem legal, hein? Menos um ataque speed, mas, de um modo geral, ela é bem forte. O que me deixa bem contente. Bom, só lembrando, eu já tô no level 90 aqui. O que nós vamos fazer, galera? 6 e 10 ainda. Vem de boa. Caracas, tá chovendo loucamente, hein? Tá chovendo loucamente. Vou passar aqui na guilda, pra ver o que que tem aqui de bom pra gente. E aí, mano? Templar Bleach. Steel Fashion, 9k. Meu Deus do céu. Combat Boots. Bom, vou vender isso aqui, 200. Posso vender o Void, posso vender isso aqui também. Whatever, tá? Vender isso aqui. Dark Boots, 2.500. 4 de defesa. Interessante. Ruby Ring. Aumenta o seu ataque em 10%, o que é uma parada boa de um modo geral, mas, pra ser sincero, tanto faz também. Bom, Gunther pode me falar sobre vários minerais. Eu poderia sair donatando tudo, galera, mas, como eu disse, eu quero esperar um pouco. Pô, pera aí. Só deixa eu ver como que tá o Linus aqui. Ah, o Linus tá quase bem alimentado. O que que eu poderia dar pro Linus, velho? Mano, sinceramente, eu não sei o que que eu posso dar pro Linus. Será que eu consigo achar alguma coisa de comida aqui na quebra? Por que que eu fico achando que ele passa fome, né? Eu já vi que ele consegue se virar muito bem, aliás. Muito bem. Lino, e aí, velho? Tranquilo? Cara, eu vou te dar... Isso aqui. Goste, por favor. Hum. É, isso realmente não significa muito pra mim. Focke, ó. Bom, será que ele gostou da parada? Ah, não sei se ele gostou, hein. Mas tudo bem. Bom, parece que ele tá indo embora, galera. Que que é isso aqui? Ah, eu poderia ter dado Wild Plum pra ele. Sede, velho. Bom, vamos ver se ele entrou na casa dele, galera. E bem provavelmente nós teremos uma nova interação com o Linus, beleza? Vamos ver aqui. Não, né? All right. Eu acho que essa nova interação, ela só acontece bem mais à noite, velho. Tipo, sei lá, a partir das oito horas? É isso, produção? Não sei. Sinceramente, não sei. Vamos entrar aqui rapidinho. Será que eu consigo achar alguém interessante aqui? Ih, dona. Dona, tranquila? Essa chuva não para. O quê? Não me parou de... Ah, essa chuva não faz com que eu perca o meu trabalho. Não faz com que eu pare o meu trabalho. Algo do gênero. Tranquilo e sereno, moça. Por mim, você pode trabalhar até debaixo de geada. Não me importo com você. Ela é casada, mano. Sai fora, dona. Bom, parte o Linus. Vamos ver, galera. Sei lá, deve ser a partir das nove. Ou, às vezes, nem tem interação. Pode acontecer. Pode acontecer de simplesmente não ter interação nenhuma, né? Eu acho que tem interação, mas eu acho que nós temos que passar ali, sei lá, bem mais à tarde. Não tenho certeza. Bom, cogumelo. Dá hora pegar isso aqui e vender. Um Hazelnut. Hazelnut. Maravilha. Só lembrando que nós vamos sair aqui em cima. Eu vou passar aqui só para ver se tem alguma coisa bacana. Lembrando também que o meu anel, ele... Opa! Ih, inventário cheio. Beleza, galera. Depois eu pego isso aqui, vai. Amanhã eu pego. Dá hora. Dá hora. Ali não dá hora. Vamos vender algumas coisas. Tenho que lembrar só de olhar quanto que vale. Isso aqui pode vender. Pode vender. Bom, de um modo geral, eu não vou vender mais nada, né? Eu vou guardar o restante. Bom, na verdade, eu posso vender isso aqui. Tranquilo. Vamos guardar esse restinho de coisas aqui, boys. Guarda. Guarda. Ironbar. Or. Cara, eu tenho muita coisa aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui pode guardar também. Eu não faço ideia para que serve. Ué, onde é que eu guardei? Ah, beleza. Está aqui, né? Guarda ali junto. Essas coisas aqui eu posso vender. Isso aqui eu posso ficar também, que no próximo dia nós vamos utilizar com toda a certeza do universo. E vamos lá catar os cogumelos também, galera. Eu quero bastante o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu conseguir a partir de agora, melhor, tá? Vamos ver se a gente acelera. Ah, e só lembrando, né? Eu consegui coletar bastante coisa aqui na minha fazenda hoje. Então amanhã... Amanhã vai ser bem de boa, manos. Amanhã vai ser bem de boa. Amanhã nós vamos conseguir bem provavelmente o nosso peixe, velho. Peixe aí que eu já estou lutando para poder conseguir tem... Não! Millennials. Aqui. Isso aqui. Melzinho. Da hora, velho. Bem da hora. Partiu dormindo então, galera. Tudo que eu quero é tirar a noite longa de sono para ver se eu consigo recuperar a minha energia. Isso aí. Dormir durante a noite? Claro. Por que não? Olha lá. Ah, que delícia de gold. Nossa, 22. Holy shit, velho. 14k é basicamente o que eu preciso para fazer a boa, galera. Excelente. Nós vamos fazer isso no próximo vídeo então. Bom, galera, mas tudo bem. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece. Avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. E a gente se vê na próxima. Opa, Carolina pedindo alguma coisa? Eu queria comprar a pumpkin de você. Minha filha... Pô, cara. Quero um jack-o-lantern, né? Tipo um... Jack-o-lantern não existe uma tradução para PT-BR. Mas é uma abóbora com a... Com... Aquela abóbora de dia das bruxas, manja de qualquer. Pois é, velho. Então... Eu posso aceitar, galera. Mas, para ser bem sincero... Isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Isso aqui realmente pode demorar um pouquinho. E aí, mano. Será que... Vai me dropar uma parada aqui hoje? Aparentemente não, né? Aparentemente não. Cara, como demora esse tipo de coisa, velho. Holy shit. Bom, a linha ainda não funcionou. Mas tudo bem, galera. Como eu disse, no próximo vídeo então nós vamos dar uma olhada nisso e tudo, beleza? Grande, grande abraço para todo mundo. Fiquem na paz. Tchau, valeu.